Se você começasse a ganhar tanto dinheiro na vida, a ponto de comprar o que quisesse, a quem você ajudaria? A resposta de muito jogador é óbvia, a família. Mas no início dos anos 2000, um brasileiro cumpriu uma promessa que havia feito aos seus amigos na época em que ainda era pobre. O Radar Peleja de hoje te conta a história do Pacto da Paraíba. Berlim, capital alemã, é conhecida por sua vida noturna, jovem e agitada. Entre 2002 e 2005, algumas das festas mais famosas e comentadas eram organizadas por um jogador brasileiro, Marcelinho Paraíba. Dentro dos gramados, ele era ídolo no Hertha Berlin. Fora deles, era ídolo dos seus amigos. Quando Neymar ainda era de verdade um menino e nem sonhava em levar amigos para a Europa, Marcelinho, sem saber, inventava e inaugurava o conceito de parça. Uma matéria de 2003 no periódico alemão Deutsche Welle revelava Marcelinho está construindo 10 mansões, todas perto de sua casa em Berlim. Ainda segundo os alemães, o Meia gastava 30 mil euros por mês só com o custo dos seus amigos brasileiros. Passagens e aluguel estavam no topo dos gastos. Certa vez, ele chegou a levar 16 amigos de uma só vez para a Alemanha. E os aluguéis contemplavam três coberturas em Berlim e também um grupo de pagode que ia para a Alemanha exclusivamente para tocar todo domingo nas festas dos amigos do jogador. Mas será que tudo isso que ele fazia era só para se sentir mais próximo do Brasil? Negativo. Marcelinho veio de uma comunidade muito pobre na Paraíba. Durante a infância, ele vendia sorvetes nos estádios e quando sentia fome, ia nas mansões de Campina Grande pedir comida aos ricos, que muitas vezes deixavam o garoto entrar para ter uma refeição digna. Em um desses casarões, Marcelinho era visitante frequente e sonhava um dia em morar num espaço como aquele. Segundo o Deutsche Welle, uma das primeiras coisas que o Marcelinho fez quando atingiu seus primeiros milhões foi comprar exatamente essa mansão e dar aos pais de presente. Essa obsessão, então, por mansões vem daí. Mas e a história dos amigos? Quando eram todos pequenos, o grupo de garoto fez um pacto. Quem ficar bem de vida primeiro vai ajudar os outros para sempre. Marcelinho Paraíba, claro, foi quem chegou lá e sempre manteve os amigos por perto. Por causa do amigo e ídolo, eles viveram o sonho de muitos. No futebol, a ascensão financeira torna muita gente arrogante. Mas alguns preferem não se esquecer de suas raízes e honram a palavra dada a quem sempre esteve por perto. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma